Olá pessoal, essa música é Fátima Leão, participação do Zezé do Camargo e Luciano a pedido de Laura Lima, Laura Lima, muita atenção, ela é no tom original baixa, por cima, baixa, por cima, baixa, por cima, baixa. Baixo de cima Muito fácil essa música Diga que você não vai embora E que seu adeus é uma mentira Diga que você ainda me adora E que esse corpo ainda é meu Diga, mesmo mentira Diga aquilo que eu preciso ouvir Diga qualquer coisa que me toque Me preocupa sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta E faz parte do seu jogo Diga que comigo você é forte E bota sua mão no fundo Diga, mesmo mentira Diga que esse amor é pra valer Diga, mesmo mentira Diga que você não presta Me ama, me ama, me ama Eu tô Baixo de cima, baixo e baixo Me cansa mais beijo E mato desejo Eu gosto Sol maior Diga que você não vai embora E é maior Diga que você não vai embora E que seu adeus é uma mentira E é maior Diga que você ainda me adora E que esse corpo ainda é meu Sol maior Aí vai pra mim menor Diga, mesmo mentira Diga que eu preciso ouvir É maior Aí vai pra lá maior Diga qualquer coisa que me toque E provar que você tenta fugir Aí, dá Diga que é de mim que você gosta E faz parte do seu jogo Diga que é de mim que você gosta E põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo Diga que esse amor é pra valer Diga que você não presta Desespera e quer morrer Me leva pra cama Me engana que eu gosto Me passa mais beijo E nosso desejo Que eu gosto Muito fácil ela no original Me leva pra cama Me engana que eu gosto Cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo Ela é muito fácil Essa música é pequenininha Entendeu? Então Laura Lima Ensaia ela que ela é muito fácil Cima, baixo, cima, baixo Desculpa aí gente A gente não ter levado Ela tá certinha Mas é que de vez em quando A gente falha um pouco Por quê? Porque a gente pegou Aquele supetão A Luísa tá me ajudando A pegar ela E essa música é fácil de baixo Entendeu gente? Então salve, salve galera Muito obrigado A todos vocês aí Por dar essa força aí pra gente Aí sempre Deixar o like E a música é fácil gente É só vocês Começa Diga que é tudo que você gosta Faça 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 Diga que é de mim O amor E que é seu Deus É uma mentira É maior Só vou te ligar Diga que você ainda me adora E que esse corpo ainda É meu Gajo de cima Mi menor Diga Mesmo mentindo Diga aquilo que preciso ouvir Aí vai pra lá maior Diga Qualquer coisa que me toque Me provar que você tenta fugir Aí Diga que é de mim Que você gosta Faça parte Do seu jogo Diga Quem riu Você aposta E põe a sua mão No fogo No fogo Aí vai O som maior Viva Para mim Me melhor Diga Mesmo mentindo Diga Esse amor Pra valer É muito bom Quando a gente sabe A letra toda Diga 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 Sem mim Você não presta Desespera E quer morrer Aí entende Me leva pra cama Me ama e me gana Que eu vou Me ama e me gana Que eu vou Muito fácil Aqui Quem diz assim Que eu gosto Aí Me leva pra cama Me ama e me gana Eu vou Entendeu Gente Baixo Diga Me ama e me gana Diga 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 Certo galera? Muito fácil essa música É só vocês pegarem Verem o vídeo todo E imaginem que Eu creio que vocês sabem da letra mais do que eu Porque eu vou falar a verdade Eu nunca cantei essa música, eu não vou mentir É até legal ela, mas eu nunca cantei essa música Conheço muitas músicas do Zezé de Camargo no centro Mas essa música eu não tinha Aliás, é da Fátima Leão Essa música é da Fátima Leão É participação do Zezé de Camargo no centro Mas eu conheço as músicas Que ela também, ela fez muita composição Pra muita gente E essa Fátima Leão Ela é fera mesmo na música, entendeu gente? Mas eu não conhecia essa música Então eu peço que vocês prestem atenção A música é tão fácil De Ré maior Pra Sol maior Entendeu? Lá maior Mi menor Aí Ré com 7 Pega uma meia e Ré com 7 É só isso Quatro acordes Entendeu? É fácil demais Então não tem pestana Pra vocês que não gostam de pestana Que nem ontem Teve um amigo que pediu Tarde tão linda de Sol A desconhecida, né? Que a gente conhece como desconhecida Mas eu coloquei Tarde tão linda de Sol Porque às vezes a gente vê Desconhecida Tarde tão linda de Sol Aí ele pediu o que é aqui? Entendeu? Uma tarde tão linda de Sol Ela me apareceu Aí eu coloquei Uma tarde tão linda de Sol Ré menor Ela me apareceu Um Sorriso Dó maior Mi menor Ré menor Sem pestana Já pra... Porque... Tá vendo o Sol, Luciano? Eu quero fazer música... Olha, eu acostumei o pessoal... Eu quero fazer música tocando Entendeu? Fazendo... Tipo... Uma música... Pegando... Tocando... É... Fazendo outros acordes Mas se eu fizer isso As pessoas que são iniciantes Eles vão me ignorar Porque... Poxa, você tá ensinando Você vai pra nota difícil É por isso que eu não... Não vou... Eu mesmo não vou conseguir fazer isso Sei lá, cara Eu penso... Eu penso no próximo Eu penso nas pessoas Eu penso que tem muita pessoa aí Que vai, sabe, tocar um violão legal Mas eu penso nas pessoas Que não sabem Tá iniciando agora Então tem que ser com calma Mas, gente Pega a pestana Quando vocês começarem A pegar a pestana A pestana Entendeu? Fá Fá menor Fá sustenido Fá sustenido Fá sustenido menor Sol maior Sol menor Sol sustenido Sol sustenido menor Lá maior Lá menor Si 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 menor Entendeu, gente? É a mesma coisa Bemol Menor Si menor Dó Dó menor Ré Mi Entendeu, gente? É isso aí Valeu, galera Tamo junto Firme e forte Salve, salve, galera Veja o vídeo todo Preste atenção Por favor É por isso que vocês Pegam a música Eu falei A gente que pega a música Hoje eu falei lá no grupo A pessoa que pega a música Tem que ficar igual um bacurinho assim O bacurinho quando vê um carro Qualquer coisa Ele não fica assustado assim Só de butuco Só olhando Tem que prestar atenção Pra onde é que a música É isso que vocês Tem que prestar atenção Escutar a harmonia da música Você lembra que O milionário José Rico Não sei qual foi De um dois que morreu Ele fazia aqui Ele fazia Um retorno de voz Ele fazia uma conchinha aqui E se souber fazer Cara, olha aqui Eu estou sentindo O meu retorno de voz aqui Estou ouvindo só com esse ouvido E a conchinha aqui É muito fácil Aí você vai saber Que você está cantando fora Ou não Faz esse E sempre faz o exercício Nos dedos Entendeu? Abertura de dedos Gente Eu vou fazer uma aula Dessa aí pra vocês Sempre Entendeu, pessoal? Deixando os dedos Bem abertos Pra poder fazer Os acordes Fazer Entendeu? Sempre E como eu falei Está no sofá Vendo a televisão Fica com o violão na mão Fazendo uns acordes Entendeu? Vai faz qualquer Vai faz Vai tentando fazer o fá Aqui, gente É tão fácil Como eu falei O fá está aqui É como se estivesse fazendo o mi Sol Fá Fá sustenido Sol É isso aí, gente É a mesma coisa Que você está fazendo o mi aqui Aí Mi maior Fá Fá sustenido Sol Mi maior Fá Fá sustenido Sol Você só não pode usar o polegar O polegar Tem que fazer Mas depois você usar a pestana Então seja malandro Faz aqui O mi maior Depois vai pra fá maior Fá sustenido Sol Entendeu, gente? Aí já vai Sol sustenido Entendeu? Lá É isso aí, galera É muito fácil Pra quem não sabe Fazer uma pestana E depois que fizer essa pestana Tem Bemol Si Dó Ré Entendeu? É muito fácil, gente Isso aqui é fácil demais Você fazer uma pestana Você vai saber Todas elas Entendeu? Valeu, galera Foi cumprido o vídeo Foi Mas é explicando É pro bem de todos vocês É explicando Pras pessoas que não sabem Esse vídeo é especialmente Para as pessoas E eles E olha E eles deram só Porque essa música Original dela É aqui Entendeu? O original dela É aqui Agora não sei se a voz De vocês vão dar Mas aí vocês vão pegando E depois vai saber Onde é que fica a voz Valeu, galera Falei muito Salve, salve Tamo junto Obrigado Tchau